Na fisioterapia paliativa, a gente vai sempre pensar um dia após o outro. Então, a gente vai sempre pensar no dia de hoje, como o nosso paciente está hoje. E aí a gente vai adaptar a nossa conduta expectativa do paciente, porque o maior medo do nosso paciente é o abandono. Então, a gente tem que verificar qual a disponibilidade de recurso terapêutico que eu vou ter para esse paciente. Nessa imagem acima, por exemplo, a paciente tem lesões na pele. Então, qual o tipo de recurso que eu posso utilizar sobre essa pele? O que é importante eu fazer para ela nesse momento? Será que eu não tenho que, às vezes, contraindicar algum recurso que eu possa acabar prejudicando a minha paciente, gerando risco de infecção, por exemplo? Então, isso que a gente tem que observar. E, claro, pisar a independência funcional e qualidade de vida. Então, nossos objetivos gerais são prevenir, diagnosticar precocemente e tratar adequadamente. Vamos prevenir, identificando os fatores associados às complicações, conhecendo as patologias presas.